Música 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 Tá show de bola, bora, siga Bem malta, hoje vamos andar num BMW, dizem por aí que é o M4 Gasol e o mais famoso de Portugal Já ouviste isto? Já ouviste isto Música 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 Não é assim é que eu gosto? Parece um carro em gasolina, não parece? É lá, assim é que eu gosto. Não é aquele pastelhão? Não, não, tem um bastante baixo. Mas é engraçado, é um carro de invertido. É muito engraçado mesmo. É mesmo a corte à Kiss, é o Kosovar. Eu digo muitos dos meus vídeos. É o Kiss e o Kosovar. O homem nasceu lá para a zona da guerra. O homem quer é tiros. Mas olha que sentes ele a dar um salto. Tu sabias o que foste comprar ou surpreendeste com o que tinha? Não estavas à espera? Sabias mesmo? Como te disse tenho um irmão com 15 anos que gosta muito de internet. Um abraço para o irmão do homem. Para o Bruno Valentim. Que gosta muito do Yuri. Gosta muito do canal do Aço. É um subscritor muito atento do canal do Yuri. Isso é que é. E continuando. O meu irmão, como é um rapaz que está sempre na net e não sei o que. Quando fui comprar este carro, eu estava no norte a ver um M4 a gasolina. E era mesmo para comprar um M4 a gasolina. Por volta de 80 mil euros. Só que o meu irmão estava lá a ver o carro comigo e disse-me. Olha mano, apareceu aqui um carro na net com faixas e parece um M4 e a gasolina. E a gasolina. E eu pedi-me para ele e disse, estás a brincar. Deixa-me lá ver isso. É um carro de patilhas. Que eu acho. É um carro que parece que estás no jogo. Estás a brincar. É a Playstation. Fuma um bocadinho, mas não fuma muito. Posso não? Não. Quando corta, manda um bocadinho. Manda aquela bomba. Não. Não. Não.